O que você chega nos de camarga, mano? Nós é malandro, né, titio? Nós trocamos ideia, né, bebê? Cheiroso, né? Ela falou, não, não é isso que eu quero, não. Eu falei, é, bebê, deixa eu conversar com você primeiro, chega aí. Vou te mostrar o que você quer. Chega aí, bebê, eu vou trocar as ideias. A Luciele foi algo que, tipo, mano, aconteceu assim... A hora que eu bati o olho, eu falei, mano, é isso. Juro por Deus, pelos meus filhos, eu bati o olho, eu falei, é ela. Caralho. Mas você trombou ela onde a primeira vez? Eu trombou ela a primeira vez em Campo do Jordão, só que ela namorava. Na época, ela namorava um outro maluquinha. Aí eu falei pra uma amiga minha, eu falei, mano, porra, moreninha ali, tia. Ela falou, ah, Luciele de Camargo, minha amiga, apresenta pra nós, cara aí. Ela, imagina, namora, namora, séria, não sei o quê, tal, tal, tal. Foi só apresenta, caralho. Você vai ficar fazendo média pra mim, não? Só falar, ó, The News, The News, o Célio, o Célio, o Célio, o The News. Deixa que eu desenrolo. Preciso de ninguém ficar fazendo... Um dia ela vai lembrar de mim. Você fica formando, formando frase pra mim, não, tio. Que eu vou desenrolar, deixa comigo. Ela, não, não, esquece, não sei o quê. Aí, mano, passou algum tempo aí, a Luciele se separou. Eu também passei por uns perrengues profissionais, vida pessoal, o caralho. Aí, deu uma tirada, um pé do acelerador, deu uma seguradinha. E aí, quando eu dei essa seguradinha, foi quando coincidiu, eu e ela. Tá ligado? Nossa, que foda. Então, também tava numa fase também de dar uma segurada. E aí, conheci ela. Aí, quando eu bati o olho, eu falei, mano... Se você perguntar pra ela, quando eu conheci ela, eu falei, mano, você vai ser mãe dos meus filhos. Se a gente vai ficar junto, eu não sei. Que louco. Mas que você vai ser mãe dos meus filhos, você vai ser. Você nem me conhece. Falou pra mim assim, foi, mas não sei, mano. Você vai ser mãe dos meus filhos. Se eu vou estar com você, se a gente vai casar, eu não sei. Mas mãe dos meus filhos, você vai ser. Oxe, você olhou pra ela, você já imaginou, você sabia? Mano, já deu papo logo, assim. Ela até se assustou. Você nem tinha ficado com ela? Não, falei, você vai ser mãe dos meus filhos. Se eu vou estar, a gente vai ficar junto, namorar, casar, eu não sei. Mas que você vai ser mãe dos meus filhos, você vai. Caralho, velho. Que doideira. E aí, foi desse jeito, mano. Aí, demorei um tempinho pra desenrolar, tá ligado? Porque ela morava no Rio, eu morava aqui em São Paulo. Então, a gente tinha uma certa dificuldade de se encontrar. E aí, foi acontecendo, acontecendo. Quando pensa aqui, não, tamo aí, tio, tio. Lado a lado. Temos quanto tempo junto? Vamos pra 14. Caralho, velho. Vamos pra 14. É tempo, hein?